Pessoal, vídeos em diferente aqui no canal hoje. Hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem fazer para estar transferindo o dinheiro que vocês recebem de alguma venda que vocês fizeram no Mercado Livre e como vocês podem estar resgatando esse dinheiro. Coloquei aqui no short um vídeo sobre como vocês fazem isso pelo celular, tem como fazer isso pelo celular e pelo site também. Para você resgatar, é fundamental que você tenha uma conta no Mercado Pago. Vou deixar o link aqui embaixo para você estar baixando o aplicativo do Mercado Pago. E caso você consiga baixar pelo link, você vai ganhar R$10,00 de desconto para você estar utilizando no pagamento das suas contas nos próximos 7 dias. Claro que a sua conta tem que ser nova para esse cupom valer. Indo aqui diretamente para o conteúdo, você vai ir para a sua conta no Mercado Pago. Você baixou e se cadastrou. Então, a minha última venda aqui foi R$619,00. E aí você tem que aguardar a liberação. Quando esse dinheiro estiver liberado, aí você vai poder transferir. Você clicou aqui no seu dinheiro, você vai baixar aqui do ladinho, vai vir aqui em ver mais, embaixo de Open Finance. E aqui você vem em transferir dinheiro. Aqui você vai iniciar uma nova transferência. Aqui você vai cadastrar suas contas, elas vão aparecer em uma lista aqui. A minha aqui já está cadastrada, aqui embaixo. Como é a sua primeira vez que você está usando, você vai clicar aqui em nova transferência. Se você clicar aqui no e-mail, vai ter celular, CPF, aquilo que você preferir. Vai ser dados da conta, o que vai ser para você transferir. Se eu colocar um CPF aqui, vou buscar a conta, aí já vai aparecer a conta da pessoa. Aí você vem e confirma. E pronto, a conta da pessoa já está cadastrada. E aí você vai pôr o valor que você quer mandar para ela e colocar o motivo se você quiser. Coloquei aqui um valor. Vou colocar vídeo. Aí você vem aqui e continua. Vai mostrar os dados da pessoa para você conferir. E aqui você finaliza. Pronto. Aí para confirmar, você vai ter que abrir o aplicativo do Mercado Pago. E vai escanear esse código aqui. Então é isso pessoal, vocês vão abrir aqui o aplicativo. Vai abrir a câmera. Vocês vão mirar ela lá no computador, aqui embaixo confirmar. E pronto, você já transferiu o dinheiro. Então vocês podem ver que é muito simples. Fiz aqui bastante rápido. Lembrando que se você baixar o aplicativo do Mercado Pago pelo link que está aqui embaixo, você vai ter 7 dias aí para estar gastando 10 reais na sua conta. E aí você pode pagar a conta com ela ou comprar alguma coisa e ter esse desconto aplicado. Então é isso. Esse é o canal. Valeu. Fui.